Olá, olá! Olha só, voltamos de novo já. Nem faz tanto tempo que a gente fez um último vídeo de Star Rail, mas já chegou de novo. Por quê? Atualização nova. Só tem as rolagens aqui pra pegar. Tem a personagem nova que saiu. Vamos fazer os testes. E a missão de história, já aviso que vai ficar dividida em dois vídeos, pelo menos, porque, de novo, história gigante. Apesar de ser meio filler, assim, mas é. Eu não sei se abre algum evento depois, eu acho que não. Pra me aliviar. Eu sei que tem um universo simulado novo. Um domínio incógnito. E eu acho que é isso, né? Vamos fazer o teste da Rapa. E aí eu mostro pra vocês como que foram minhas rolagens ontem, que eu fiz a rolagem na herói que ela lançou. É, agora eu tô fazendo um vídeo um dia depois. Minha tristeza é que eu tinha pouquíssima rolagem. Mas eu tava já, tipo, super perto do garantido, então... É. Rapa Erudição é a ninja... É a ninja que faz grafite. Entra ativamente no estado de cela forma para acessar novas habilidades. Quando está no estado de cela forma, aumenta a eficiência de quebra e pode reduzir a tenacidade independente do tipo. A velocidade de movimento aumenta significamente durante a exploração. Olha só ela aí. Ela tem esse cachecol mal legal. Acho meio estranho o cabelo dela, depois que eu reparei aqui, tipo... Ele é curto, mas ao mesmo tempo ele é comprido. Por causa do rabinho de cavalo. E o visual de... Lembra um pouco o... Ah, ela faz isso, dona. Trazendo as coisas do Genshin. Aí está a Rapa. Ataque básico. Causando imaginário, leva a unidade em língua designada. P.I. Causando imaginário a todas as unidades inimigas. Espírito Suprema. Nindo! Aishiteru! Eu te amo. Entra no estado de cela forma. Ganha uma rodada extra. Obtém 3 pontos de tinta cromática. Aumenta a eficiência de quebra de fraqueza e efeito de quebra. Quando estiver no estado de cela forma, ganha ataque básico aprimorado. Após usar o ataque básico aprimorado, consome 1 ponto de tinta cromática. Quando a tinta cromática for exaurida, o estado de cela forma termine. Talento. Quando o inimigo alvo sofre uma quebra de fraqueza, a Rapa ganha 1 ponto de carga. Alançar o terceiro golpe de Ningo. Flor e Lâmina Exorcista. Causar adicionalmente dano de quebra imaginário em todos os inimigos. Esse dano pode ignorar o tipo de fraqueza para reduzir a tenacidade e consumir todas as cargas, aumentando o multiplicador de dano de quebra e a redução de tenacidade de ataque. A técnica é a corridinha, que ela entra no estado de grafite, avança rapidamente por uma distância determinada e ataca com a esquerda de inimigos tocados. Então, em combate, ataca inimigos. Causa redução de tenacidade independente do tipo de fraqueza e dano de quebra imaginário. Cada inimigo alvo e causa dano de quebra imaginário aos ovos adjacentes. Ao mesmo tempo, essa unidade regenera energia. Tá aí mais uma unidade de quebra. Só que ela é de erudição, então ela é mais focada em dano em área, né? Então ela é mais adequada para o Puro Ficção do que para o Moki. Ó, pega em todos. E aí no Ultimate... Ela entra no modo em primeira pessoa e você só... Só fica apertando os botão assim. E é mais uma personagem que, tipo, não importa para a questão do inimigo, ela vai dar uns danos aí. E aí no Ultimate... Ela é meio parecida com a Firefly, do jeito que ela funciona. Tem umas diferencinhas, óbvias, mas... Mas é meio a mesma base, assim. E aí acabou o turno dela, e aí ela bota de novo. E aí é essa rapa. Junto com ela, tá voltando o Dan Hang pela segunda vez. Quer dizer, segunda rerun, né? E... Ali então, a Shui, que também é outra personagem que ficou mais interessante com o negócio de quebra lá da... Do MC de Harmonia. E aí o Kong, que ainda é meio mês, assim, mas... Fazer o quê? Então... Eu vou botar para vocês as rolagens na outra conta, na principal. E aí a gente... Vê aqui. Nessa conta, eu acho que eu não vou rolar para ela. Eu acabei de pegar a Ling Cha. Vou fazer essas duas rolagens aqui rapidinho. Eu acho que estava perto da 300. Eu acho que não compensa, eu vou fazer. Ah, é o... Se bem que sai lá, né? Vou fazer aqui, depois eu faço lá. Vai que vem cedo. É mó triste, quando você está com poucas gemas, você tem que fazer de um em um, assim. Ah, eu acho aí. Eu não estava muito longe do... Do coisa, mas... Do 50 e 50. Mas... É isso. Vamos botar... Vou botar para vocês as rolagens agora. E aí, fazer umas rolagensinhas na Rapa. Tá meio triste de rolagens aqui, mas... Mas eu estou super perto também de... De pegar ela, então... Vamos ver. Então foi de primeira. Talvez eu tenha que farmar ainda umas 10 rolagens, porque eu não sei se eu estou tão perto, assim, do... Piri. Olha, Lynx. Eu não lembro se eu já fechei a E6 dela. Provavelmente deve estar bem perto. Ai, ai, jogo. Eu... Fazendo... Eu gastei 150, 160 rolagens na... Na Robin, agora mais... 70 na Black Swan, para perder a Black Swan para Bailu. E agora eu vou gastar tudo de novo aqui. Mais 6. Com essas 6 eu acho que dá. Meio... É porque eu estou no garantido, né? Então... Não vi que eu tinha 6 já daqui. 5. 7, 6. Vai fazer eu chegar até 80, né? Eu acho que eu fiz outro dano. Pô, eu contei errado. E... Olha, meu rolar de volta, pelo menos. Talvez eu não estava no... 50, estava no 40. Bom, qualquer coisa eu farmo mais. Acabou. Ah, tem isso. Verdade. Yep. Tem mais coisa que eu posso extrair. Isso aqui eu faço depois. Vou fazer isso daqui rapidinho. Vai dar mais uma rolagemzinha. Mas, pô, eu estava no... Deixa eu ver aqui a minha estatística. Aqui tem escrito que eu estava no 50, né? Eu fiz... Nossa, chega no 80. Tempo. 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 Eu não vou usar nada. Vamos lá, bebê! O que eu consigo é que eu consigo, né? O problema é... O próximo personagem que eu quero pegar. Por sinal, está na nossa tela agora. Ele mesmo, o Daniel. Saudades de quando isso era muito dano. Não! É hora de ir para você. É hora de ir para você. Vamos conversar. Você não pode. 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 Até porque eu vou ganhar mais 9 relógios. Eu não sei. Ei. Pelo menos. Pelo menos. Ficou por esse vídeo. Gravado. Eu estou no Garantida. Então é. Rapa The Wrapper. Agora eu vou para ela. E... É isso. Para as rologens. Tchau. Ei. Voltamos. É. Você viu que... Eu sofri um pouquinho. Ela provavelmente chegou perto do 80. Se não passou do 80. Mas eu estava no Garantida. Então eu era 100% de certeza que eu ia pegar ela. Então bora continuar a missão principal aqui. Um macaco andaluz. Começa com a Himeko mandando mensagenzinha. Tem alguém aí? Sim, sim. Eu tenho novidades para vocês. Uau. Abre jogo. Ocupadaça. É verdade. Ela não parou quieta nos últimos dias. Não está pensando em nos abandonar, né? A gente conversa quando você estiver livre. Ou eu, tio. E vamos esperar você no vagão de convívio. Tem trocentas pessoas me mandando mensagem aqui. Penta que eu depois respondo. Para ganhar umas geminhas extras aí. Achei. Ei, topei ela sem querer. Não sei se você não pode ver. Ó, assim. Eu fechei aliás a E6. Da Lynx e da Shuei na minha conta principal. Aqui a Lynx está em com três. Então bora para o Expresso. E essa atualização. Caso não tenham percebido. A gente vai voltar para a Penacone. Mas os motivos. Vamos descobrir. Uau. Já está chegando. Eu estava esperando sempre. Eu não estou esperando apenas 5 minutos. Só se passaram 5 minutos. Ah, olha. Então, como todos estão se juntaram. Então, vamos entrar em uma sala de aula. A gente, antes de ter um pedido de pedido de Jornal da Tade. O que foi do Expresso. Espera... Esse canji... Não tem nenhum sujeito, mas... Não sei se o mundo traga muito. Nenhuma vontade de não ser mais fácil. E hoje eu dou a hoje-feira é o padrão da escola da Pinóconia da Origamidaidade de Pinóconia do Instituto de Pinóconia. E aí 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 Eu acho que você tem um grande ser humano. Eu e o Belton estão se reunindo no seminário, então vocês... Se você tiver um interesse, você pode me fazer isso mesmo. Alunos convidados? Então é, a premissa dessa missão é ter umas aulas nessa academia. E, ao mesmo tempo, para os jovens, ... 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 Eu também aprendi. Mas é legal! Que uma boa mulher que faz o seu filho de uma criança é um sinério que eu tenho! O professor de origami é um curso de professores de arte e artística que eu tenho ouvido. Eu também quero te ver. Maravilha! Finalmente vou ter um diploma. Meu CV vai ficar chinindo. Mais com um diploma? Não tinha reparado aqui, mas tem um bilhetinho do Galavir, um adeusinho pro dele. A gente tem que falar com o professor de Belto. A gente tem que pensar em algo interessante. Não tem que pensar em algo? Eu acho que tem muita coisa. Eu vou fazer um documento para fazer o que eu vou fazer. O que eu vou fazer? É... O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? É... O que eu vou fazer? A Márcia, você é muito festejosa. Não vai ser tudo isso que você está imaginando. Segura a sombra. A Márcia é muito preocupada. É só ir para a escola. Não vai acontecer nada. Ok. Puxa a força de peso. Vamos nos divertir com a vida de estudos. Seja bem-vindo com a universidade. Faculdade. Ou ela ia quebrar a cara. Tudo pronto. Puxa, ela é camisa de pen-up aí. Com a era de se esperar. Ah é. Banana. Que coisa é? Ban-a-ba-na-na-na-na-na-na-na. O som é estranho e coro em seus ouvidos, mas o som não superou o barulho. Suas pálpebras permanecerão fechadas. O que é isso? Então como assim eu dormi? A última vez que isso aconteceu... A gente só tipo... Percebeu o que estava num sonho, no final de tudo. Todos os seus proprietários. Bem-vindo ao Hotel Reverie. Ah! Eu esqueci de deixar o lugar! Agora nós somos os proprietários do Pinoconio. Todos os seus proprietários podem voltar ao Pinoconio. O que é isso? 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 Não tem um pouco do que atuar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que agora... O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um daquele filho da luta do baralho? 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 É isso aí. Mas o juiz... Você... Ah, sim, sim. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Ah, ah, ah... Eu me desculpe, mas... Isso também é para garantir a segurança do cliente. Eu vou desculpar logo. Por favor, por favor. Ah, ah... Por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. O que foi? Antes de entrar em夢, vamos ver um pouco de dentro do quarto. Um mamaquinho. Ah, toma um estranho boneco de macaco no quarto. Pior para os materiais, você percebe que a manufatura do boneco é extrema, seu design é visual e mais trivial. Esses olhos cheios de sabedoria e brilho de inteligência. As pessoas gostam realmente de personagens assim? Vamos conversar com ele. Sem se comunicar com ele, uma ação que ele seria um tanto bobo em outros mundos, mas consideravelmente normal em Penoprene. Qual fã do reloginho nunca teve uma conversa de coração aberto com seu boneco do reloginho? Não é pena que os bonecos não podem falar, só podem escutar. Para alguém enfrentando a solidão, no entanto, ouvir já é suficiente. Tem uma TVzinha, tem um baú. O tesouro parece ser diferente do que você encontrou anteriormente. Gente, essa paixão, ele não está disposto a abrir o próprio coração. Escolhi aprisionar ainda mais. Abri com... Observar atentamente. Examine o baú. A bolsa da frente não nota nenhuma interface criptografada, tesos escondidos ou link cards para colocar itens. Parece que o baú definitivamente não pode ser aberto. Os olhos opacos do cão emitem um brilho sanguíneo, tendo uma sensação sinistra. Conforme se tenta tocar a estátua, desaparece sem deixar vestígios. Tem vários macacos bizarros desenhados numa tampa de rolos de filmes em cima da mesa. Tudo diz, remasterizado. Desenvolvimento dos momentos clássicos do macaco dorme banana. E tem até um número de série de edição limitada em uma inscrição dourada. Isso parece ser um presente preparado para você pelo devaneio Um gesto de muita consideração Seria ainda mais atencioso se só houvesse um projetor no quarto Não tem nada aqui para reproduzir o filme Minha palavra soube tão estranha para você como as de agora E é mesmo o sinal da sinestesia Consegue te ajudar e tudo isso é a nossa burbagem Nosso trabalho dos enigmáticos alguém poderia se perguntar se o autor sofreu de algum transtorno Então bora né Ah a missão do resgate do Tchill que eu não fiz nessa conta ainda Ah olha só Eita vai entrar na banheira com a gente A gente nem se conhece A gente nem se conhece Eita Eita vai entrar na banheira com a gente Pode ver que essa missão vai ser bem banana Essa é a mesma academia dobradora O bacacado na sua frente fica fazendo bananismos Te lembrando do filme que acabou de assistir Ah que filme divertido que foi Lembra como era a música tema dele? Isso esse é o Tom Vamos cantar juntos e abrir a porta para o novo mundo Eu não vou cantar Tem uma iluminada resoluta Quero que eu recusaria até o convite Assim que abre a boca o que sai dela é Olha essas bananismos atraíram mais macacos adoráveis Mas que filme maravilhoso e harmonioso Não importa o que aconteça Vocês deviam se juntar e abraçar os agradáveis bananismos E o aroma de banana que vem dos macaquinhos Eu gosto dela cantando Ela falou do grande lanja É uma dica que ela tem alguma coisa a ver com a calça Apesar dela ser no gameplay de erudição É uma dica Eu acho que é uma dica É uma dica É um É um Eu não posso Eu posso Eu estou Eu estou Eu estou O que é uma loucura? Aqui não é o JASUI. Paralelamente, a gente tava reparando que eles fizeram música para os três personagens. E o rap é ótimo, minha amiga. Rap? Não, né? O que é o JASUI? Mano Mano? JASUI, vocês já sabem o que vai acontecer! Não, se você não quiser, você vai falar sobre essa esposa de Mioorran-Ninfo. Que loucura? Isso é uma loucura... Você fala macaques? Não deixe essa Tonhona interromper esses momentos felizes. Os macaquinhos já estão te alegremente convidando. Ah, lá vem outra vez aqui desse... Opa. Beleza, isso também é o prédio de Jassi. Agora eu vou te ajudar. Descobre os dedos! Ryo Lan Karate! HANDSODO! Um piscar de olhos, todos os seus cinco sentidos estão desligados e o tom dos macacos se cessa. Você é doido desse jeito de assassinar o Estelarão e todo mundo explode? Desculpe. Isso é o ryo Lan Karate da alma. O poder de Jassi, o poder de Jassi, mas... É o que eu quero fazer. Não tem muita dor. Ryo Lan! BANANANAN! BANANANAN! Não é que a coisa na sua frente está um colher feroz, como se dissessem. Mas que bananada de Marmela está rolando aqui. Hum! O que eu tenho que ver a massa do cavalo? Eles estão chamando o chão do Veloz. Estão escondendo atrás dos maus! Que lutinha só para ter umas lutinhas. Aliás, eu tô fazendo essa missão na conta 2. Eu lembro que eu tava precisando mais gemas na 1 do que na 2, então eu hochei um pouco mais a história ontem. Segundo porque a conta 2 tá um pouco forte, então... Tem tipo a Keron aí, tem a Firefly... Infelizmente não tem muita coisa defensiva, só tem a Lynx e o Gepard do Pozo. Não tem a minha Fush One aqui, eu não consegui pegá-la quando teve uma... Mas a Lynx dá conta, muito bem. Não tem a minha Fush One aqui... Fim! 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 Se você derrubar e derrubar? Como se fosse, aquele jazui não é apenas um homem. Vamos lá. Se você perguntar, você sempre responde. Bem-vindo. A.K.A. Lanha. Se não for, 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 se não for. Semanairo. A.K.A. A.K.A. O impatto? A.K.A. 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 Se a gente se acertar, a gente vai voltar para o lugar de segurança. É claro que é um lugar de夢. A Pinocone não tem um lugar que não conhece a Pinocone. É algo que se encontrou aqui. Eu quero te perguntar o nome da minha irmã. Sou a grande jogadora de beisebol da galáxia. É... serve. Realmente é um prazer de conhecer o Kashira deslumbrante. Deixa eu dizer que a Rapa tem umas manias de... com nomes. O Kashira, por exemplo, é um... é algo que significa uma outra coisa. Que ninja do mal, otário. Ninja do mal, otimaru? Rápido como um raio, antes que terminasse de falar, a ninja já havia saltado uma bolha de sonho e desapareceu sem deixar rastros. Tudo foi tão rápido que os olhos de uma pessoa comum mal conseguiram acompanhar. Aqui é a entrada. Vamos lá. Vamos lá. Junta a coragem e passa por cima do parapeito entrando na bolha de sonho formada de macaco. Não, não, não. Não, não. Não, não. Sempre chega em penal quando as coisas estranhas começam a acontecer. Anteriormente nas inscrições cosmísticas do Jinjutsu. É, tem umas historinha da Rapa. Que tem o que tem de ser. Eu vou deixar tocando aí enquanto eu vou rapidinho pegar uma coisa para beber. O que é isso? 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 Eu tenho um tipo, tipo, um meme de internet. Mas as palavras já existiam antes assim da internet. Ah não, para, Marcio. Quero ver mais isso. Eu tenho um tipo de trajeto e de algumas coisas. Eu não sei. Eu não sei. Eu tenho um tipo de trajeto ainda. E, por isso, eu não sei. Por isso, você tem um trabalho para trabalhar em grupos. Você tem um tipo de trajeto que você não vai ficar muito bem. Você não vai ficar com ele queira. Você tem um tipo de trajeto que você tem um tipo de trajeto. Ah, uma mensagem. As bananas fresquinhas chegando. Ei, bem-vindos. Bananinha. Aí você pode... O Dança envia um olá. Eu vou... Pode enviar apresentação formal, apresentação descolada. Eu já vi a formal, quero ver a descolada, como vai ser em português. Ai, é um prazer conhecer vocês. Ô, salve, aqui é a Nabe, a grande jogadora de basquete. Eu sou uma caloura, chega no Biriri e me segue aí. Alô, o Dan mandando três pontinhos. Ela não é mais minha amiga. Tá, muito boa. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. O curso é o DREAMMAKE, Harmony e WELLS, e se tornou uma equipe de ensino no universo. Ah, isso aqui é realmente uma universidade? Não é mais uma universidade de Filmland? A gente pode ver umas coisinhas aqui, pegar uns bolsinhos, nem vou explorar muito. Ah, que susto! Eu estou com medo. Desculpe, eu sou o meu professor, Banasist. Banasist? Talvez você seja um professor? O que é isso? Isso é Bananês. Hoje, os professores estão preocupados com o Bananês, e nós também estamos fazendo isso e escrevendo o estilo, Bananês. Por que o Sweet Dream劇団 está fazendo o seu trabalho? No ano passado, todos os professores estão no seminário. Não é fácil de fazer isso. E aí, o Sweet Dream劇団 está chegando ao Bananês. Mas, você não pode fazer isso? Mas, você está bem tranquilo. Os professores estão disponíveis para os professores, e você pode fazer o seu trabalho de bananês. E você pode fazer isso, Bananês. Você pode fazer isso, Bananês. É claro! Eu não acho que eu vou estudar tudo bem. Eu não sei se eu não sei. Ahahahah, tudo bem. O ORIGAMI DAIGAKU é uma faculdade de liberdade. Por isso, por favor, faça o seu pensamento. Ah, se eu puder dizer mais sobre o que pensa sobre academia dobradura? Ah, o que eu posso dizer sobre academia e a qualidade do curso é consistente. Espera, isso vai sair na TV? Sim. Então eu vou fazer essa parte de novo. Ah, acho que eu falei errado. Era isso aqui que eu queria falar. Ah, é uma coisa bonita. Eu acho que não posso falar sobre isso É isso... Mas não tem lugar para nós Porque está nos arrastando Mais tarde então eu vou para o que vai ver Aqui os meu alas! Não tem hora de ver Um dia? Você está ligado? Hães? Sim, sou eu Lá do Zap Eu sou a ninja do taco de beisebol, o meu novo apelido que eu vou utilizar por toda essa stream Olha só, viu? Eu estou fora Fui Fazer uma desintonia, sei lá, não curtir Eu sou a ninja do taco de beisebol, o meu novo apelido que eu vou utilizar por toda essa stream Eu sou a ninja do taco de beisebol, o meu novo apelido que eu vou utilizar por toda essa stream Eu sou a ninja do taco de beisebol, o meu novo apelido que eu vou utilizar por toda essa stream E aí logo a gente vê É, então Esse aparentemente é o reitor O reitor é um macaco? Totalmente normal E aí E aí O que é que você está fazendo? E aí 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 Tá tudo com esses macacos aí Levemente estranho Outro baú ali Os baús eu desvio pra pegar Aliás eu tava Vontade de fazer umas rolagens Peguei o do Do correio Cinco rolozinhos Nessa conta eu tava com mais Ele tava mais baixo do que na outra Resolveu Resolveu já Deixa eu ver Não faz muito tempo que eu peguei a lingua e chá Dois Dois Três Quarto dos 50 Acho que agora com essas que eu fiz Chegou nos 50 Tudo bem que ainda teria que vencer os 50 50 Tudo bem que ainda teria que vencer os 50 50 nessa conta Acho que Acho que na vida real também Acho que na vida real também é assim Não sei se aqui no Brasil Tem desse estilo Acordo com seu número de alunas Se aqui é seu assento Por favor Aguarde até que o professor chegue E a outra cadecinezinha E a outra cadecinezinha Enjá-táti Sizucani Shou-kun Sizucani Seki me tuite Roku ga rokoon A kikailu Are you ready? A ná Mamo naku Jou-e Sare Enjá-no-shou-kun Fрасa Já Enjá-lo Já Má Ali Se E aí Vald Já É Sire Sire Se It O Uou, é uma pessoa! Não vai ter que ver o Sr. Rek! Eu sou 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 o Sr. Rek! Certo! Ele mete uns inglês aí no meio do espalhado dele. Eu sou o Sr. Rek, mas eu sou o Sr. Rek. 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 Esse cara... Com alguma forma... Eu acho que está em Bruna. As vezes, ele se pode ver como um dos filmes. Eu acho que foi o Sr. Rek. Eu acho que ele não parecia o filme de hoje! O Sr. Rek. 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 Ele nunca fez uma obra. Ele sempre fez uma obra. Ele nunca fez uma obra. O que é isso? Você já está morto no trabalho da família. O que é isso? A lei é o maior parte do curso do curso em uma área mais importante! O? Miss Tsuchina. Você está em 13 anos, e há 4 meses e 7 anos em seguida. Com o seu poder a ser tão de созero, do que é que você tem feito... Cada graça é uma história sem usar um filme sem usar em os motivos. Com o poder a ser uma pessoa que não usa em estudos, como é que é verdade? Como que você filmou a do tipo de futuro do que é o seu futuro, Então, eu acho que o que é que eu acho que é isso, mas eu acho que é isso. Quando você está falando de um padrão, você está falando muito bem. Você érbano, você não quer dizer o que? Quando você está falando de um padrão, você está falando de um padrão, o que acontece? Por que... O que é isso? Você tem um padrão? O que é que é isso? Bem, você me lembrou de novo. Você também tem o meu trabalho. Bem... O quê? Estava reparando que a Marcio não sentou do lado da gente Sentou uma fuzura na frente Foi também o que eu pensei Não, Marcio, ele obviamente usou alguma habilidade que a gente não sabe É o joelho fofinhozinho, só com a cabecinha, valeu Bora, hora de fazer o exame da sintonia, mas antes deixa eu roubar o papel daqui As 400 bananas A gente empugou a Robin no telefone aqui Não sei se eu tinha um TP direto mais pra lá Ah, tem um bichinho Tem mais passarinhos, adoro Ah, tem um bichinho Aliás, o nome dele é Steel Wreck Aqui é tipo um rack de gravação Recording Ah, tem um bichinho Certo 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 Ok Certo Tô Eu sou uma grande jogadora de beisebol da galáxia, também conhecida como ninja do taco de beisebol. Vou tentar escolher umas outras opções que eu não vi. Ok. Então, a próxima pergunta. O que é o que você achou que é o que você achou? Eu aguento uma surra. Eu acho que é um grande olhar para mim. Você me respondeu. A pergunta é muito forte. Vamos, me diga a resposta. É... Ela é uma gracinha. Vamos, vamos lá. É uma coisa tranquila. É, então se você já achou. Isso. É verdade por quê? E aí, do nada ali, baixa todo o nosso histórico de vida do Star E aí, do nada suspeito isso? E aí, eu não encontrei. Tem o bichinho ali atrás do vaso. Ah, deu o mesmo a soltada. Tenta... Tessa ali muda, né? É o Wells学部. E aí, o que foi que eu escolhi? É, acho que eu escolhi. Eu vou para a Tessa e sonho. Quero ver se vai ter uma conquista diferente do que eu peguei. Nome, pelo menos. Ah, ele deixou eu entrar na posição. E olha só o nosso cartão de identificação. E aí, o que foi que eu escolhi? E aí, eu vou para a Tessa e se… Minha Sanghang e Mars também terminaram o exame após um tempo Mas não sei se o resultado deles vai mudar Mas não sei se o resultado deles vai mudar Pode até sessões não é boa o suficiente Parece que tivesse a chance de poder de fazer a música Mas eu pensava que era uma coisa que eu tinha Mas eu não estava com a música em um copo Mas eu não sei se eu tenho um trabalho Mas eu não sei se eu tenho a música Mas eu não sei se o resultado deles vai mudar Mas eu não sei se a música Ok, ok. Você tem um futuro dramático no DreamMake em um futuro dramático, e você tem que dizer com uma cara de verdade. Você tem que decidir se preocupar disso. E, por isso, você não pode perder, mas eu vou tentar tentar. Vocês? Qual é o que você fez? Ah! Então, você vai ser um professor de同agem do DreamMake. Sim, sim. Sim, eu sou a Harmonia. Sim, sim. Você também tem um sonho de ser um sonho. O Sr. R.E.C. começou a ser um sonho de ser um sonho de harmonia. E também, ele também foi um sonho de ser um sonho de harmonia. Sim, sim, eu entendi. Talvez você tenha sido um sonho de ser um sonho de ser um grande監督, certo? Você não vai me enganar. Calma você. Qualquer coisa, o som é todo十ângulo. Termine someday, o ensino deщitaram a biblioteca. Assim, o ensino de hearse programada. Como dizia dizer seu sonho, CGS? Você pergunta, ele só fala Ah, eu só estudei vocês Eu sabia que vocês iam entrar Dentro do seu meio suspeito Pega aquele baú ali Tinha um bichinho Em cima dessas coisas Não era aqui Essa coisinha fofa Tem uma mega vulpa que fala que nem você Não, não é? Eu não tenho um produto de suízo, mas não tenho um produto de suízo. Eu tenho um produto de suízo para fazer o suízo. Eu tenho um produto de suízo que se oferece a suízo para fazer um produto que eu estou fazendo um produto que eu tenho que fazer um produto para o cliente. O que é o BANANA PAY? Bem... Mas... o Bananamonki é muito popular, e tem que ser popular com a banana, e... Se você gostar, pode também provar a vocês. Então, você faz o design, e vamos fazer o que você faz para o que você faz. O que você faz? Nós, claro, o que você faz. Você faz o que você faz. Primeiro, o que mais importante é escolher a banana. Há todos 3 tipos. A bananá é uma panela verde. É um bom ar que é um... É uma área que é citada no universo Mulan, que é uma relíquia lá. Vou usar a banana verde Jade. Vou adicionar tranquilidade. Vou adicionar um sabor. Vou adicionar um sorriso. Vou adicionar um sorriso. Vou adicionar um sorriso. Por que tem um sorriso? Não tem um sorriso. É... Os professores são de todas as coisas. Por que tem um sorriso que você não tem? Um sorriso. É um sorriso. Mas... Depois é que eu cheguei... Após o tempero de forno, sua torta de banana está pronta. D-Cara... Ops! Mentinha! O D-Marcho te prende contra a mesa, enquanto enfia os restos da torta de banana na sua boca. Você que foi comer Ola Eu também Gostaria de se divertir Olhe, 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 é um bananê-monkê Bem-vindo-vindo O que é que vocês foram? O que é isso? 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 O que é que tem ninjas aqui, meu? O que é isso? 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 Muito bom, eu ainda estou. Giga Kuninto, tem alguma coisa que tem? Não, não me chamam de nome do chão. Você pode chamar o chão do 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 chão. Não é para quem tem. Eu vou deixar você fora da festa da festa. Você pode ter um projeto sobre o tempo seu trabalho e o seu corpo. Vai estar hospitais para você. Obrigada, gente. Eu vou te dar um cara pra cá. Então tem alguma coisa que eu espero que tenha. Dá um cara do chão do chão do chão do chão do chão do chão. Você vai se sentir no chão do chão do chão. Você vai estar até os feeling pointes? Então tá aqui a semana. Aí eu vou te dar uma ol however, eu vou te dar um cara. Mas eu vou te dar um cara. Ganar um cara do chão do chão do chão do chão. Se você quiser fazer um treinamento que você está preparado, não tem razão de ser fechado. E aí! Então, por favor, escolha o cameraman. Esse desafio é o que você faz com o cameraman. Fotografa aí, Mars. Hum, eu acho que você não vai fazer isso. Ei, por favor, eu também gostaria de gravar a foto. O que é isso? Então, o cameraman é a sua escolha. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! E aí, tirar fotinho do povo aí. Tem que ser quando os macacos pulam juntos. O que é isso? E aí, o que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Não tem que ir para o que é isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? A estrutura pra te armo. Puxa, prato armado? A Marthas, tipo... Ela tá falando. Aí está. Ela é amiga, caso vocês já tenham visto nos outros vídeos, ela tipo... Butchê receita ela algumas vezes já. Ela é uma amiga meio estranha, assim, do jeito dela, mas... Tá bicompetente, o que ela faz. Mas, por que o Junkai Ranger foi visitado novamente? O Junkai Ranger, e todos aqui estão os Junkai Ranger, que são os Junkai Ranger. Então, os Junkai Ranger, como um Junkai Ranger, têm muitas coisas que estão entendendo. Bem, o Junkai Ranger, que é um Junkai Ranger, que é um Junkai Ranger. Junkai Ranger que não se perde nem o Junkai Ranger, não tem nada. Mas, como ele é, Junkai Ranger que não se perdeu, não tem nada. Você perdeu no personagem do xaruto. Você perdeu no personagem do xaruto. Hum, bora meter o pé, né? E aí mudamos para Booth Hero. Booth Hero. Booth Hero. Booth Hero. Booth Hero. Você está em pena com ele agora? Você achou o meu bilhete da mesa? Uma pessoa se autodenominando vigia da galáxia, então gostaria de deixar a identidade dela com você. Mas que baralha! Tanto de conseguir sinal de volta, mas que lugarzinho de zerda! Vocês conheceram a Rapa? Mensagens dele não foram enviadas. Não, não tem nada de vergonha. Não tem nada de vergonha. Apenas uma receita é apenas um習慣. Não tem nada de vergonha. 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 Aqui é um lugar que não tem nada de vergonha. Mas... É um lugar que nos desenvolvemos essa construção, então você vai poderá-lo. Então você poderedir que você possa poderá-lo. Não é. Não tem nada de vergonha. Você não tem váriasas atividades sobre essa região. Tem nada de vergonha. Então, você pode fazer a qual é que ela possa ter決idade. Aqui ela não tem nada. eu não falei nada. Usei-me. O que você quer dizer? Hoje eu vou encontrar aqui! Qual é? Quem é você? Seu filho, irmãos! O que é esse? É que até não subir esse mundo aí, o PNACO é a pessoa tipo cara dos assistindo Esse homem é você? Não, eu não tenho a atenção com esse homem, mas... Se não me ajudar, não muda a gente. Então... Eu acho que você tem o seu objetivo. Como você fala de uma pessoa, não é? O que é isso? Eu acho que a arma é muito forte para mim. Quem é isso? O que é isso? O que é isso? Bem, tudo bem. Isso é muito difícil. Se derrubar uma arma de uma arma de uma arma, você pode ser uma coisa simples. E aí ele começa a falar umas as bananeiras também a bananer das bananalho E aí Baneira E aí Mika, você não pode me dizer assim? Mão eu não me engano tenha dito o seu nome? Mão eu deixa o que os seus amigos gostam do que todos gostam do que a gente gostam do que gostar! Ou não, talvez não tenha me importado. Primeiro, eu também... Todos os outros podem falar com as duas coisas que eu gostaria do que a gente gostaria do que eles likes do que. Eu só lembrei do meu marido, e a momento. Eu tenho apenas que me filmar para comunicar as pessoas que eu gostaria de falar sobre o seu amigo. Um amigo? Yes, sim. É isso aí Eu acho que tem um brilhante de brilhante. Não esqueça de esquecer de fazer o primeiro lugar. Fih... Você tem que falar muito antes de isso. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Você também tem que entender. Mas, hoje, você tem que fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ei, cara! Bananara! O que é essa bananuta? Esse é o seu corpo. Só para o próximo. Vamos lá. Espera! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por mais ou menos, eles não têm nenhum inimigo para você. Na verdade, eu não tenho esperança com você. Você sabe, Ranger? Oh! É um bom homem. Vamos ver. Tem um baú aqui. Você deve ter uma rolagem para passar de baú, não? Vamos lá. 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 Eu acho que você vai ter uma outra outra louça. Você tem que ter uma palavra de direção. Se você ver se você vai ver, é que é um banana. Se você abrir uma boca, você vai ficar um banana. Você foi um outro filho que ele fez antes de me ajudar. Mas isso é o seu filho que será mais estranho. BANANA! Você pode me ensinar, o que é que é aquele cães? O que é o que é isso? Hum... Isso é uma coisa mais rápida, mas... Esses pessoas também, como vocês, estão passando. Espere, você não está falando de nada? Você não está falando de nada. Eles são chamados de Vanacistante, e parecem como uma espécie de DREAM, mas... eles estão fazendo uma espécie de espécie de espécie. E aí O que é isso? Eu não posso dizer que isso não é verdade. Ah, eu não posso dizer que o Bananas estava me chamando antes. Eu não tenho que ter cuidado com ninguém. Eu não tenho que ter um boom para terminar. Eu acho que isso não é um acontecimento para o DREAM LEAF. Eu não tenho que ter cuidado com isso. Não tem necessidade de fazer isso. E... Pinoconi, por muito tempo... Aqui é o único lugar de自由. Não tem que mudar. Então, eu não gosto. Se você for deslizou, se você for deslizou, se você for deslizou. Se você for deslizou, irmão. Obrigado, irmão. Se você for deslizou. Espera aí, Ranger. Eu ainda não tenho a resposta do primeiro. Ou... 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 Ou· Ou... Ou... Sim. Ou... Ou... 7 reis? Não tem gosto de vergonha, mas não muda com maltojuice Eu vou deixar o homem que eu vou fazer com o homem O fiado, para lhe fazer esse acordo Eu acredito Eu me encontrei com esse homem Eu me encontrei com esse homem Eu me encontrei com o homem Eu me encontrei com o homem Eu me encontrei um homem Então bora dar uma olhada aqui, aparentemente tá todo mundo doidão aí de ouvir o passarinho. Com essa febre do macaco e o fato da tanto do Booth Hill quanto da Rapa estarem atrás do suposto inimigo aí, é algo a se pensar. É isso aí. O que você está falando? O que é que você está trazendo? O que é que você está trazendo? Ah? O que é que você está trazendo? Você está trazendo outra vez. Você está trazendo aqui. Aqui você não pode entrar com os irmãos que você ama. Você está bem? Você não pode falar de uma vez, então você pode ouvir o seu coração. Eu gosto muito do que você ama a banana. Eu não gosto de vergonha. Não se preocupe. Não se preocupe. A 10 é a hora de não me descer. Não tem que falar sobre o Banane Monkey. Não tem que falar sobre o Banane Monkey. Não tem que participar de um evento. Não tem que participar de um evento. Não tem que participar de um evento. Mas... Não tem que entrar no meio. Se você realmente tem que falar sobre o Banane Monkey. Então, você está começando a começar a conhecer o Banane Monkey. Você está começando a conversar, Isidora? Talvez você tenha que vergonha. Ai a cara do que vir aqui. É um evento, de uma consulta. Então, você pode ir para alguém. Vai pegar muita gente. Mas... Você está fazendo tudo certo. Ok. Bom, vamos lá. Vamos lá também. Bem... Você não tem uma dúvida tão simples que você está pensando. Se você não tem uma ideia de que você não tenha conhecimento sobre o Banane Monkey, se você não pode passar para o Banane Monkey. Bem, bem, então você pode me perguntar. Você pode me perguntar em qual caminho? Você pode me perguntar em que você está fazendo o que você está fazendo? Entendi. O Banane部 é um amigo que você quer fazer um amigo. Eu não me abençoar. Então, eu vou te ensinar. Você pode escolher uma pergunta que eu gostaria de responder. O que é isso? Pessoal, eu não sei nada. Essas perguntas são muito simples. Arroz com feijão e banana. Desculpe, mas... Agora, eu não posso entrar no meio. Meu irmão, você é um bom dia. Se eu sou o meu próprio, eu estava com uma outra maneira de abrir a porta. Mas, infelizmente, eu estou com o outro lado. Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Tudo bem. Eu vou te ensinar. Você só responde a pergunta. Eu vou te ensinar. E aí, essa moça aí do nada. Eu vou te ensinar. 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 Ah, eu acho que você pode fazer um pouco de cuidado com o seu corpo. Você é muito rápido, mas essa música é difícil, então eu vou cuidar de você. Ah, acabei de ver no... ...que ainda vai ter um evento da... ...versão, mas...provavelmente não vai ser algo que eu vou querer fazer... ...vamos ver... Robin, a minha irmã? Como você fez isso? Tudo bem. Eu acho que era o meu pensamento. Você é muito saudável. Você é muito saudável. Você é muito saudável. Não tem medo. Esse irmão é um bom homem. Eu tenho que falar com esse homem. Você vai jogar com esse homem? Você vai jogar com esse homem? Ah? O irmão? É isso aí. É isso aí. Eu sei que você tem uma alegria. Porque eu não posso me lembrar que aquele homem é um homem mais fácil do que? Você também fez um homem até um homem que está indo mais tarde. Você também fez um? Você está tendo de um homem que tem algo. O que vocês vão escolher? Isso é o que você faz? O que é isso aí? Você sabe que... Você... O que é isso? Desculpe, fiquei um pouco triste... O que você chegou? Larvory! Cutie Lollipop? Ha! Já está chegando! É claro que... O que você pode ouvir com o Boothil? Você também pode ouvir o mesmo somente o mesmo somente. O mesmo? Como é que eu estava no primeiro? Como é que você conhece esse baby banana? Não, eu ainda não sei. Eu estou aqui e ensinando as crianças. Eu acho que a gente te ensinou a música, mas eu acho que a gente te ensinou a música. O que é que é a verdade? E não tem um problema com esse som, mas eu não tenho um problema Então se fizesse uma força de um poder de se transformar Eu fizesse muito ansioso E também falastei para o Banner-Neve Então eu também falastei Você já está!? Desculpem, eu não estava indo para o Banner-Neve Se você não entrar em casa, você não precisa fazer isso. Se você não entrar em casa, eu não tenho que entrar em casa. Então, se eu entrar em casa, eu não tenho que entrar em casa. Então, eu fui concentrar sobre isso. Você não estava indo para entrar. Mas eu não posso entrar em casa. Tchau, tchau. E aí Então a gente tem que vai pegar informações agora da banana macaco O que é isso? 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 Ele até ficou sem graça, né? Ele ficou tipo... É? Pera, pera, pera! Eu ainda estou com medo? Você é... Robin? Bem-vindo. Ah! Eu já tinha ouvido o novo álbum de vocês! Robin, como você está em Dreamleaf? Na verdade, você está aqui muito bem. Eu ainda não consegui ter encontrado até agora. Mas... Eu já estou com o tempo de viajar para vocês, então... Eu não sei se pode ter acontecido se você não vai. Mas... Eu acho que... Eu acho que é difícil de se juntar no ano, né? É... B... 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 Eu... Eu... É que eu não fico de cabeça. Eu sou tão tranquilo. Se você gostar de ouvir o nome do Bananemonki, eu acho o que quer dizer que você gostaria de ouvir o nome do Bananemonki. Se você quer dizer que você gostaria de ouvir o nome do Bananemonki, você pode me dizer que você gostaria de se ter e ter uma boa chance. Você não consegue se sentir que você gostaria. Eu também sou todos os Bananemonki, que eu gostaria de ouvir o nome do Bananemonki. Mas eu gostaria de se juntar a Robin e o Bananamonkey, então, se você quiser, se você ver isso, você pode entender, então, se você quiser. Tudo bem, eu não estou fazendo as regras, mas eu só quero que eles não tenham nada de jeito nenhum. Parece que dá pra simplesmente ignorar o teste e pegar o cartão de alguém, mas eu vou fazer bonitinho porque eu já sei as respostas na edifício. É difícil. É que isso, sacar a arma e forçar a entrada. E eu falo pra fazer o teste de admissão. A gente não lembra o conhecimento de sukeyakiba. Não tem sentido. Não tem nada. Eu sou um especialista de BANAME MONKEY. 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 Então, eu vou perguntar. Eu sei. Você é muito bom para fazer BANAME MONKEY. Então... Eu vou perguntar. 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 Você é as respostas aqui. Eu não sei. Eu vou perguntar. O que é que é que é um Denisoveno aí? A vida se tornou bela para aqueles que abrem mão de tudo. É verdade! Então, a última pergunta é o seguinte. BANAME MONKEY porque eu não estou mostrando o BANAME MONKEY. Mas o que é que você pode fazer? Sim, sim. Isso é o Bananê-Mônquê. É a primeira vez que você pode fazer. É o máximo! Você já viu! Vamos lá! Vamos, Robin. O que é isso? Eu pensei que eu não gostaria de ser feliz em seu lugar. Hum... Como é que é o presidente da família? Eu acho que tem que entender muito sobre isso. E... Eu não sei o que vai acontecer agora. Por isso, eu acho que é melhor que alguém se deixe de fora. É estranho... Mas eu não posso sentir nada aqui. A resposta é tão simples. A arma é a arma, mas a arma é a arma, certo? Booth Hill, eu já ouvi o seu nome, e eu já ouvi o seu nome. Eu já ouvi o seu nome aqui. O que está acontecendo no Dreamleaf? O que é que está acontecendo? É isso aí. Você pode chamar o meu irmão? Você pode chamar o meu irmão? É isso aí. Céu... 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 Não se esqueça de que não tenha pensado como o que eu acho. Então... Não me deixei de ter que você. Muito obrigado. Eu já estou ouvindo... Um... 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 Eu não sei o que é isso, né? O que é isso? Entendi. Eu espero que todos os que estão fazendo. Eu também vou procurar o nome do fundo do fundo do fundo. Depois, o que é o que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem nenhum lugar. Não tem um lugar tão triste, não é? Tch... Não, não tem um lugar tão triste. Você já está? Ei, Ei, Bananame. O que é isso? Você pode fazer isso? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, não vamos lá. Não tem um lugar tão triste. Não tem um lugar tão triste. Espere, Bananame. Isso é... eu? Eita, e a Marza do nada aí? Não tem um lugar tão triste. Não tem um lugar tão triste. A Marza do nada tem um lugar tão triste. Mas primeiro, um... Largebackzinho da Rapa. Largebackzinho da Rapa. Mas primeiro, um... Largebackzinho da Rapa. Que eu sou um grande grande vida. Enfimado... Um... ностью de uma história practice. Um... 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 Que... Que... Um... 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 Ele tinha que. Um... Um... E entregando o grafite para ela. O Núcio é cunhão, e sobre o treino de todas as pessoas. Para que possamos ter todas as suas coisas. Hoje, aqui, vou te dar o nome de Ryo Lan Ninja. Agora, o Núcio é um aluno de Núcio de Núcio, e vai ser o Núcio de Dio de Dio. E aí 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 A única prova que ela é uma vigia da Galaxa é que ela é estranha E aí 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 E aí